Hoje eu resolvi fazer um desafio aí que eu já fiz no canal Que é deixar aí a minha conta fecar girando enquanto eu vou dormir Só que a diferença aqui dentro do BotSuite é que toda fruta que eu pegar Eu vou doar ela pro Robux pra plays aleatórios Mas bom galera, ó, esse aqui foi o resultado aqui de eu deixar 24... 24 horas não Enquanto eu ia dormir girando, né? Não mostrei o início pra vocês porque não valia a pena, né gente? Tipo assim, ah, pra que mostrar o início, né, de eu girando fruta? Então já deixei e quando eu acordei já vi direto gravar vídeo Então vocês podem perceber que minha voz tá meio rouca Mas tá, a gente pegou aqui, ó, duas flames, sim, duas frutas igual Uma Dark e uma Spring Então foram essas aí que eu consegui, galera Então eu vou fazer o seguinte, vamos doar essas frutas Mas não as frutas em si, as frutas em Robux Eu acho que em Robux valeria muito mais Só que como a Spring é uma fruta muito, muito barata e sem graça, obviamente Vamos doar aqui no local dela uma fruta Buda Que eu acho que vai ajudar mais a galera Pra não ficar tão chatinho assim, galera Vamos doar aqui também outra fruta no local da Flame Porque aí seria mais ajudas pra mais pessoas, né? Então no lugar dela, da outra Flame A gente pode doar aqui, galera Deixa eu pensar, uma fruta legal aqui, ó Pode ser uma magma de Robux, gente Acho que a magma de Robux seria bem legal Então vai ser isso, vamos doar a Dark de Robux Uma Buda de Robux Uma magma de Robux E uma Flame de Robux Então, bom, vamos pro servidor VIP Então olha só, vamos começar aqui com a fruta mais basiquinha, né, ó Já tô aqui no servidor público E vamos começar aqui com uma Flame, né Que a gente vai ter que doar Ela é bem barata, 550 Robux Então tá aqui, ó, compra essa daqui, ó 550 bilhões de Robux E agora a gente compra aqui a Dark Cadê a Dark? A Dark é 950 Meu Deus, que fruta cara Então tá, vamos comprar aqui, ó A Dark também, né Não pode faltar, né Já que eu disse que ia ter ela 950 Robux aqui E agora a gente compra as outras duas, né Que no caso aqui é a magma E também a fruta Buda E vamos ver o que o pessoal vai oferecer pra gente Então tá, vamos vir aqui agora na cadeirinha aqui, ó Depois da gente ter comprado todas as frutas Opa, pera aí, ó Acho que eu não comprei a fruta Buda, né Deixa eu dar uma olhadinha aqui, ó Story Veitário Deixa eu ver Comprei, comprei Se eu tô sem Robux é porque eu comprei Tá, deixa eu ver aqui, ó Tesouros e desce aqui Não comprei a fruta Ah, agora eu realmente vou comprar ela Meu Deus do céu Não tinha visto que eu não tinha comprado Então eu comprei aqui, ó Título aqui é esse aqui, galera A Pais de Ola do Evolve Meu Deus do céu, o que é isso? Tudo bem, vamos fazer aqui o negócio, gente, ó Centei aqui na cadeirinha A mais fundo possível aqui Pra ver quem que vai vir aqui Não tem ninguém conversando no chat Tipo, os últimos caras que começaram no chat Foi antes de eu entrar, ó Tá vendo? Eu entrei no servidor Ninguém falou mais nada depois disso Então eu não sei se vai aparecer alguém aqui Pra fazer trade, ó Tem um cara ali em cima Onde desperta frutos Será que ele não vai vir aqui, véi? Eu tenho quatro frutos permanentes pra doar Pera aí, pera aí Eu acho que ele vai vir Eu acho que ele vai vir Eu acho que ele vai vir Vem cá, cara Não, não Meu Deus, ele entrou no portal, galera Galera do céu, mano Tá passando toda hora a gente do meu lado ali, ó Tá vendo? Aquele cara passou aqui E não veio fazer uma trade, mano Que custo de vir pra cá Mais um cara acabou de passar ali, ó Tá indo embora Opa, opa Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Vem cá, amigo Amigo do céu Venha cá Você não vai se arrepender Juro pra você Vem cá Alguém vem cá Ih, boa, galera Aí, boa, boa, boa Agora a gente coloca aqui a permanente flame E já dá um lock aqui direto Não vou nem perguntar se ele O que que ele vai colocar ou não Pode ser essa dogue Não precisa colocar fruta Mano, eu tinha Eu tinha clicado em aceitar logo de cara Ele foi lá e colocou a fruta Aí, vai Aí, galera Pronto, pronto Ele nem, ele tirou as frutas Ele achou que ia colocar outra coisa e tudo mais Eu sei que uma flame não vale a uma dogue Mas tá aí, gente, ó Primeira fruta aqui das quatro Que a gente conseguiu enquanto dormia Dá uma flame pra ele Caraca, ele tá de contra Agora que eu fui ver Só, cheguei no segundo mundo E aqui tá lotado as cadeirinhas de trade, galera Vamos esperar alguém sair Pra eu poder ficar numa delas vazia, sabe Tipo, ninguém tá Ó lá, saiu, saiu, saiu Tá, tem mais gente lá Deixa eu ver Prontinho, prontinho, prontinho Vamos ficar nessa cadeira aqui agora E esperar pra ver o que acontece Nossa senhora, um cara aceitou aqui Vamos dar aqui uma DAC de Robux pra ele, gente Será que ele vai aceitar essa DAC de Robux? Ele tá parado ali Pensando no que ele faz da vida dele Tá vendo, ó Tipo, ele tá ali Só aceita, amigo Aí, boa, 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 galera Ele aceitou uma Blizzard, eu sei Uma DAC de Robux Eu acho que vale o preço Uma DAC de Robux é mil Robux, galera Cê é louco, cara Então vamos lá Um, dois, três e... Toma Nossa senhora, foi muito alto Mas tá aí, ó Duas trades de cinco E ainda falta aqui pra gente Mais duas frutas, cara Olha, só duas frutas de Robux E as duas, cara Vamos ver Eu ia fazer o donate nesse servidor aqui ainda Mas vamos entrar em outro do segundo item Tentar achar aí Algum play ali Bem iniciante Pra gente poder doar aí A de... A Buda permanente Porque isso vai ajudar ele a upar, né, cara Ele vai poder sair do terceiro Sia Ou ir pro terceiro Sia Muito fácil Então tá Já tô aqui na cadeirinha de trade, ó Vocês podem ver que lá do outro lado Tem dois jogadores Vamos ver se eles vão Depois que eles fizerem trade lá Se eles vão vir pra cá, ó Parece que um é level 1430 E o outro é level 714 Meu Deus do céu Então qualquer um deles Seria muito bom Pra ganhar a Buda de Robux Se bem que aquele carinha ali Já tem a Buda E aquele tá de Ice Então acho que o melhor seria ele Mas eu tenho que esperar alguém vir aqui, né Meu Deus do céu, galera Os dois caras que estavam fazendo trade lá Sumiram daqui, ó Eles tão conversando ali no chat, ó Deixa eu ver Ride de Buda é muito difícil Não sei o quê Vamos ver se alguém aparece, ó Porque três jogadores aqui Não são o level máximo Mas só vir aqui E vocês vão ganhar uma Buda de Robux, véi Meu Deus do céu Que agoniante Galera, ninguém quer Ninguém quer vir fazer trade, mano Uma tradezinha, gente Vem pra cá, por favor O Garambit O Gabriel Tem... Cadê o outro cara? O outro cara sumiu, véi Só tem dois de novo aqui Ó, ali, ó Voltou, voltou, voltou Tem um cara level 700 ali, ó Ah, não, pera Aqui é o Gabriel Ele só tinha saído lá pra fora Mano do céu Ninguém vem aqui, gente Que coisa Sumiu todo mundo do café Só tem um cara ali embaixo dele Mas o Gabriel foi pra lá Level 700 E só isso mesmo Nossa senhora Eu vou ficar aqui ainda Olha isso, gente Tem um cara do meu lado Teve um cara do meu... Ô, cara Vem cá Vem cá, por favor Por favor, por favor, por favor Não, cara Meu Deus do céu Isso, 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 isso Boa, galera Não, ele levantou da trade, cara Que isso Nem esperou Meu Deus do céu Ele passou tão perto de ganhar um item de 1650 Robux, cara Nossa senhora, galera Como é que isso pode ter acontecido, não Tá, já que não tem ninguém Uma alma penada aqui no café Opa, ó, peraí Chegou um cara novo Calma aí Vamos sentar aqui nessa cadeira aqui agora Pra ver se ele vê a gente Não, ele não viu a gente Ele tá indo embora É, vamos para o servidor Porque esse aqui deu ruim Olha isso, galera Acabou de espaldar mais dois jogadores aqui Só que um deles é level máximo Então eu acho que não compensaria A gente fazer trade com ele, não Então vamos esperar aquele carinha ali, ó Tá vendo? Vem cá, cara Desse lado, desse lado aqui Desse lado aqui, ó Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Vamos fazer trade aqui, ó Meu Deus do céu, cara Vamos fazer trade aqui Alguém, galera Alguém trade, alguém trade aqui Pelo amor do céu Aí, galera Um cara Boa, boa, boa Permanente Buda aqui pra ele E já clica, já clica 749 É o Hippie Davi Nossa senhora Nossa, vai, cara Aceita Meu Deus do céu Não precisa de estudo de fruta, não Aí, galera Finalmente alguém aceitou aí A nossa trade, velho Nossa senhora Que dificuldade De... Ah, não Pera, para Pode ser, cara Não precisa, não precisa Isso aí, isso aí Boa, boa É bom que eu não tiro fruta de um iniciante, né, gente Melhor coisa que a gente faz Deixa os iniciantes com as frutas dele de iniciante Mas... Tá aí, galera Permanente Buda Pro nosso amigo Davi, cara Nossa senhora Boa E tá, vamos aproveitar que tá lotado de gente aqui E tentar fazer a trade da Magma Ó, outro cara agora veio pra cá Deixa eu ver É, se bem que ele é level máximo, gente Vamos fazer essa trade lá no terceiro CIA Pra ver se eu ajudo Quantos level máximo, né Olha só Nenhuma alma viva penada aqui no café É, vou ficar aqui na cadeira do meio E vamos esperar pra ver se aparece alguém aqui Mano, não tem nada Não tem nem gente perto sequer Que isso Já sei, galera Como é essa última fruta E não tem ninguém aqui na mansão Vamos falar assim, ó Tô doando Tô doando Uma Magma de Robux Dá pra ver se o pessoal vem aqui Tô no trade Tô... Tô na trade, ó Tô na trade Ó, apareceu o cara ali Pode ser ele, pode ser ele Só sei que eu tô doando a Magma de Robux aqui, galera Ih, ó Ih, realmente foi o cara que... O cara que tava aqui que veio Então toma aí, ó Permanente Magma pra ele Tá valendo, galera Tá valendo aí, ó Vamos lá, vamos lá Esse carinha ganhou a Permanente Magma Sorte dele, cara O Hippie Ghost Então tá aí, ó 3, 2, 1 E... Prontinho Tá aí, galera 4 do 5, velho Então, prontinho A gente doou todas as frutas que a gente tinha Agora tão zerado de fruta permanente Eu sei que eu podia doar mais uma Só que, bom Eu não girei mais frutos que isso, né Deixa eu até ver aqui Será que eu consigo girar mais uma fruta? Se a gente conseguir girar mais uma fruta Eu posso comprar outra fruta de Robux Ih, conseguimos Vamos fazer o seguinte Vamos doar aqui uma Ice, galera De Robux Aqui, ó Compramos pro nosso inventário E vamos fazer o negócio aqui, galera Ó, toma aqui, ó Vambora, vambora, vambora Será que eu queria ver? Meu Deus do céu Tá, outro cara aqui, ó Permanente Ice pra ele aqui E só vamos clicar Não precisa de nada Não precisa de nada Esse aqui era o outro carinha Que tinha chegado junto com esse aqui Só que esse veio primeiro Então, agora esse aqui também recebe uma fruta E tá aí, ó 3, 2, 1 E... Prontinho, galera 5 de 5 trades Então a gente conseguiu girar 4 frutas FK Enquanto dormia E uma fruta acordado No meio do vídeo Mas é isso, gente Tchau pra vocês E lembrando Eu sempre vou na trade Pode ser o Kodak fazendo algum vídeo